Olá pessoal, convido vocês agora para uma viagem até a Lua. Vamos observá-la nos mínimos detalhes, utilizando um telescópio e uma câmera planetária. As imagens foram captadas em diferentes fases da Lua. O telescópio utilizado é um Skywatcher dobsoniano de 254mm e a câmera é uma SV305 Pro. E já deixa aquele like e se inscreve no canal. Tamo junto galera, bora lá! Amém. 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 Amém.